E o aumento de até 4% no preço do gás de cozinha já preocupa as donas de casa e os empresários que dependem do gás para trabalhar. Alguns revendedores estão até preferindo não repassar o valor do produto para não perder os clientes. Todos os dias, dona Aparecida prepara o almoço em casa. Por isso, a notícia de reajuste no preço do gás de cozinha deixou ela bastante apreensiva. Agora, como todas as donas de casa, a gente tem que fazer um malabarismo, né? As donas de casa, para ver se dá conta de manter a família com a refeição, né? Uma refeição boa, sem prejudicar muito o bolso. Porque cada aumento que tem é difícil para a gente. O comunicado sobre o aumento veio da Petrobras, que adotou uma nova política às distribuidoras. Segundo a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis, o valor do produto vai depender de cada região do país. No estado de São Paulo, onde o botijão de gás de 13 quilos custa em média R$ 52,97, o reajuste vai ficar entre 1% e 4%. Mas muitos donos de depósito pretendem não repassar o valor aos clientes. É o caso do Tiago. Aqui, o botijão está custando R$ 55,00 com a entrega. O empresário prefere diminuir o lucro ao invés de perder vendas, uma vez que o preço já está a R$ 5,00 mais caro desde o último aumento, há dois meses. Eu sou nascido e criado num depósito de gás, meu pai é do ramo há 30 anos, eu já estou há dois anos com a minha própria empresa e eu posso dizer que eu já vi muitos reajustes aí, igual esse que tem sido nos últimos anos, está sendo um pouquinho complicado, está repassando o aumento. Cristiane, que trabalha no ramo de vendas de marmitas, há oito meses troca o botijão a cada 15 dias. E também prefere não repassar valores aos clientes. Se for repassar todos os aumentos que a gente sofre, fica complicado, né? Não tem como. Tem que diminuir o lucro. O lucro diminui consideravelmente.